Deus criou os homens? Ou os homens criaram Deus? Em quem devo acreditar? Na ciência ou na religião? Deus criou os homens? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É o dia sensual, o outro é mais mal intenção Mas o dia salvação, mas o que você consegue É a liberação Ei, pode te pôr, não se escudeu Eu não estou mais, eu não, já fui te pôr de prazer Eu não estou mais, 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 eu não estou A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu posso fazer, do meu entorceito Afeitos, eu devo ser 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 Música 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 E o Brasil Comendo lixo Correndo-lhe A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Jerão gerações futuras Cedo que o mundo pra onde gerou gerações futuras Gerações futuras, reflexos do passado e mudou 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 Bebe! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Apenas tomar a bosta! Uma bosta! Uma bosta! Apenas tomar a bosta! Apenas tomar a bosta! Apenas tomar a bosta! Tudo bem! P специ avec la bosta! O seu machismo enfrenta, me sufoca, mas não me domina E não adianta tentar me reprimir, e não adianta tentar me controlar Fim de porque só você pode, fim de porque só você escolhe Fim de porque só você pode, fim de porque só você escolhe Fim de porque só você pode, fim de porque só você escolhe O machismo sempre vai existir, para aqueles que não querem entender Que a mulher faz de tudo, tanto mais do que você Fim de porque só você pode, fim de porque só você escolhe Fim de porque só você pode, fim de porque só você escolhe Fim de porque só você pode, fim de porque só você escolhe Fim de porque só você escolhe Fim de porque só você escolhe Não há para onde correr, não há para onde fugir Se escolhe a sensaidade, fome desastação Ódio e repressão Ódio e repressão Ódio e repressão Revolução tornou, sonhou Racistas e cientistas, ganhos passam Fruto de um sistema e ruína Fim de porque só você escolhe Fim de porque só você escolhe É o que fazemos Às vezes te reprimir 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 Às vezes te reprimir